Fala pessoal, beleza? Aqui é a Trifidermostris. Pessoal, nesse dia de hoje eu vou aqui mostrar pra vocês, certo? Cena por cena de um trecho do filme, que é o Hulk. O incrível Hulk de 2008, certo? Esse filme tem uma cena ali que aparece com Rickson Grace, certo? Nessa cena, o protagonista, ele vai pra academia de jiu-jitsu. Assim, o filme não conta muito, né? Mas ele acha que ele vai tentar se controlar mais pra não virar o Hulk, né? Porque, pra quem não sabe, o Hulk, ele se transforma quando ele fica muito nervoso, com muita raiva, entendeu? Aí, quando ele chega nesse dojo, quem tá lá? Rickson Grace. Então, quando eu achei a primeira vez, eu nem sabia, até me espantei. Cara, Rickson Grace no filme, bicho? Nessa cena, eu não posso botar a cena em si, né? Mas eu vou botar take por take. Nessa cena, a gente tá fazendo até eles fazerem o movimento de defesa do pessoal, ali no comecinho. O Rick só começa a mostrar um pouco da respiração, né? Pra controlar a respiração, que é até um fato muito importante que o Rickson passa, né? Que tipo, a respiração dos pilares mais importando a arte marcial, né? Então, se você consegue controlar, você consegue ter mais desempenho, você é mais eficiente, né? Não cansa rápido. Se você respira da maneira correta, vocês ficarem atentos a tentar melhorar a respiração durante o treino, porque melhora muito o desempenho. Mas, enfim, nessa cena, eles estão lá fazendo o movimento de respiração, né? O diafragma, que o Rickson faz. E o Rickson começa a dar tapa na cara do Hulk, né? Lá do ator. Já vai ter que estimular ele pra ele ir se controlando, né? Aí ele consegue, ele até olha pro relógio. Aí tá em cento e pouco o batimento cardíaco dele. Mas, com o tempo, ele vai conseguindo respirar. Se eu não me engano, eu vou dar uns três tapas nele. Lá na cena. Aí, com o tempo, ele vai conseguindo se controlar. Aí eu acho que, tipo, no decorrer do filme, ele consegue meio que se controlar mais por causa desse treinamento, né? Uma cena bem legal, porque, pô, o cara é um moleque do jiu-jitsu. Tá aí no filme do Hulk, né? Eu achei bem legal. Vou deixar aqui na descrição o trailer pra quando vocês assistem, certo? Então, pediu-se rápido, pessoal, só pra mostrar um pouquinho desse... Mas, mas, um paulo de os dados, né? Pra vocês, tá bom? A gente pode gostar do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho bem rápido, tá bom? Também todos os patrocinadores que ajudam o canal. Tá aqui na descrição, certo? Vai lá. Seguindo esse, eu tô me achando bastante, tá bom? E também, todas as minhas redes sociais estão aqui. O Instagram e o Facebook. Vai lá, me segue. Beleza? Tamo junto. Usss! Tchau, tchau.